Olha, uma briga entre cunhados terminou com a morte de um deles no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Vem comigo aqui. Segundo a polícia militar, a motivação está ligada à discussão... por causa de uma vaga de garagem. Não, volta lá. Deixa eu ler de novo aqui, por favor. É o Bob que tá comigo aí, né? É o Bob? Então, uma briga entre cunhados terminou com a morte de um deles no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Dois cunhados. Segundo a polícia militar, a motivação está ligada à discussão por causa de uma vaga de garagem. Você sabe por que eu pedi pra você manobrar meu carro lá? Pra não atrapalhar o Elton Cunha? Tem que ter cuidado. O tenente Frederico Anderson Rocha participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. Inicialmente, conseguimos fazer contato local, a vítima já tinha sido socorrida. A informação que nós tivemos é que ela já tinha chegado sem vida no hospital. Procuramos conversar com as pessoas, os parentes estavam no local. Eles nos informaram que eles tinham constantes brigas, discussão por causa de uso da garagem do prédio. A garagem é pequena, então normalmente o autor chega com o seu veículo, retira a motocicleta da vítima, coloca o seu veículo e volta com a motocicleta pra um lugar. Ele tirou a motocicleta, como ele sempre fez, colocou o veículo e até então parece que o pessoal falou assim que ele demorou a guardar a motocicleta ou não guardou a motocicleta, o que deu início à discussão. Eles discutiram, com relação ao local, parece ter sido próximo à entrada da casa da vítima, eles discutiram, o autor refletiu um disparo próximo à clavícula do lado esquerdo e deixou o local. A vítima, eu acredito, até a lesão que eu cheguei a visualizar, eu acredito que ela pensou que fosse uma coisa mais simples, mas eu penso que pode ter ocorrido uma hemorragia interna. Ele não procurou o socorro imediato, depois que os familiares viram que realmente ele estava sem consciência, procuraram levar ele para o hospital, mas ele chegou no hospital sem vida. O autor deixou o local, nós conseguimos pegar algumas imagens dele deixando o local, ele arrumando um revólver, aparentemente um revólver, não vou dar certeza, mas ele arrumou uma arma de fogo e deixou no local sentido do bairro Santa Cruz. Inicialmente, é isso que nós temos. Esse autor, ele já tem um histórico de crimes, ele já foi preso por porte legal de arma de fogo, ele já tem algumas denúncias no nosso sistema referente à arma de fogo, então, em outra cidade, não em Caratinga, ele era acompanhado com informações ligadas ao uso de arma de fogo. Ele já cometeu um homicídio tentado no passado, em nono de 2015. Eu vou chamar o GSE daqui a pouco, mas, ô, meu diretor, se o senhor está comigo aí certinho, atento. Ó, sinceramente, esse primeiro bloco... Chacina e Mutum. Quatro pessoas morreram. Morreram não, né? É edição, a gente tem até que mudar o jeito de falar. Quatro pessoas foram mortas. Aí do lado, em Luizburgo, o rapaz na moto. Foi morto, cinco. Aí eu fui pra onde? Até o Flotone, que foi lá em... Joan... Joanésia, que o Flotone falou? Cadê o diretor? Não tá falando. Joaima. Foi do aniversário? Agora é ex de Caratinga por causa de negócio de garagem. Difícil, né? Difícil, né?